Você já ouviu falar no ninho do sexo, que é quando a mulher transforma a casa dela completamente num ninho sexual pro casal. Isso vai apimentar o relacionamento e não vai fazer com que decaia a atração sexual do seu parceiro por você. Porque normalmente a nossa casa, ela é nosso templo, né? E essa casa, ela tem energia. E dependendo da energia que você bota na casa, é exatamente aquele tipo de comportamento que o casal vai ter. Tudo que você bota na sua casa, e os especialistas em Feng Shui acreditam que algumas coisas na casa são essenciais. Por exemplo, os especialistas em Feng Shui acham que dentro de um quarto só deve haver apenas uma cama. Só isso. Mas nem sempre isso é possível. No entanto, é possível organizar tudo pra que fique quase que ideal, como um ninho sexual pro casal. Criar um ninho do sexo. Porque isso é uma porta de entrada pra um relacionamento não cair na rotina e o homem ser estimulado da forma certa. O homem, minha amiga, ele é visual. Ele precisa ser estimulado constantemente visualmente. A mulher é pelo que ela sente. Como ela se sente dentro da relação? Isso vai aumentando o tesão dela pelo homem, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender, tá? A primeira coisa que você tem que eliminar da sua casa, hoje, fazer mudanças, pra que não seja uma vibe muito pesada e antissexual. Se você quer que o teu relacionamento pegue fogo, você tem que ajustar a tua casa. A primeira dica é cesto de roupa. Compra um cesto de roupa pra colocar roupa suja com tampa. O maior problema no quarto, que não é convidativo pro sexo, são as roupas espalhadas por todo o quarto, tá? Então esconda essas roupas num cesto com tampa. Se o teu parceiro não conseguir fazer isso, então faça você. Coloque a roupa suja ali pra que ele não a viste e ninguém fique olhando. Isso leva cerca de 30 segundos. 30 segundos só basta pra você fazer isso. E se você tá louca pra ter um motivo pra reclamar pra ele, se pergunta, olha só, eu fiz o mínimo pra mudar isso? Então guarda as roupas limpas, espalhadas pelo quarto, isso vai ajudar. Segunda coisa, né? O armário, 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 se o armário não for grande, o bastante, você vai fazer o seguinte, você vai precisar de uma organização sazonal ali. Guarda a roupa de inverno durante o verão e guarda a roupa de verão durante o inverno. Você não precisa usar, sabe? Se o teu parceiro tem roupa escondida, guarda numa caixa. Se depois de um ano ele não tiver, ou você não usar aquele tipo de roupa, o que você vai fazer? Vai doar ela. Suma com ela. Só que tu não fala isso pro homem, por quê? Porque o homem não vai querer que você jogue fora. Ele sempre vai achar que aquilo ele vai usar e nunca usa. Entendeu? Outra dica especial pra transformar o ninho do sexo é penteadeira e cômodo grande. Toda a tua maquiagem, creme, produto de cabelo, precisa estar fora do campo de visão. Usa a caixinha espalhada, coloca em outro lugar pra manter bem guardado. Isso é importante. Equipamento de informática, se você não for pra deixar no escritório, não deixa no quarto. Quarto não é um ambiente de ser escritório. Por quê? Porque ele vai querer ficar trabalhando e olhando o trabalho dele a todo momento. Então no momento de intimidade ele vai ficar olhando o trabalho e pensando no trabalho atrasado. Entendeu? Mesinhas na cabeceira. Um espaço pra guardar o objeto, exato isso que tu vai precisar. E outra coisa, um toque sensual. Você precisa de um toque sensual no teu quarto. Depois de organizar tudo, é hora de dar um toque sensual. Organizou? Beleza. Deixei tudo no lugar. Agora é hora dos itens sexuais. Primeiro item. Tá? Primeiro item. Recordações penduradas na parede. O que você tem que fazer? Você tem que criar um clima amistoso de casal dentro do quarto. Então nas paredes é bom tu ter objetos que consagrem vocês dois como um casal. Fotos dos dois, cartões bem recebidos do dia dos namorados que você recebeu dele. Flores secas, sei lá, boquê do casamento. Passagem de avião da primeira viagem juntos. Na entrada do cinema. Pode colar também, sei lá, coisas de vocês dois. Usa uma boa moldura para colocar coisas de vocês. Sabe? Pequeno bilhete, fotografia. Outra coisa que você pode fazer muito e que vai ajudar muito são o quê? Um banquinho ou almofadas para ajudar vocês no momento de intimidade. Usadas para levantar o teu quadril no sexo oral. Porque isso facilitou o homem a chupar você. Colocar uma almofada bem na lombar para a pelve ficar levantada. Isso ajuda muito o homem na hora do sexo oral, tá? Existem encostos, espumas, inclusive, que você compra do sex shop. Você pode fazer isso. Outra coisa é explorar o sadomasoquismo. Pouca mulher explora. Se tu quiser explorar o lado emocionalmente do sadomasoquismo, é bom tu comprar a marra. Amarrar ele. Ter uma cabeceira espaçosa para isso, de preferência. Suporte para os pés. Colocar uma estrutura daquelas camas antigas que tem barras, né? Aquelas barrinhas lá. Que é bom para amarrar ele ali. Ó, uma cabeceira com barra é bom para complementar a relação. Para colocar o gemo ali. E outra. Espelho. Espelho precisa ter no quarto. O espelho próximo à cama pode ser movido. Tem que ser aquele que pode ser movido. Para que vocês se vejam transando. Isso aumenta o tesão pra caramba. Claro, alguns especialistas de Feng Shui vão dizer que não é auspicioso ter espelho no quarto. O tempo todo, tá? Pois visualmente isso aumenta o número de pessoas na cama e pode convidar a infidelidade. Uma solução simples é fazer o quê? É colocar um espelho que cubra a parte interna da porta do armário. Para que quando ela estiver aberta, reflita na cama, mas passa a ser algo mais escondido. Por exemplo, um espelho que reflita, um guarda-roupa que reflita na cama, entendeu? Quando ele está fechado, reflete na cama. Outra coisa, lingerie. Cara, se você tem lingerie e tem várias lingerie, coloca ela a amostra no guarda-roupa. De uma maneira que ele possa ver, porque isso instiga o homem. O homem é estimulado à medida que ele vê as coisas. É pelo visual. Então deixa ali a porta aberta do guarda-roupa só com lingerie, para ele ficar olhando. Achar lindo. E quando você usar, você só pega e bota no teu corpo. Deixa ele olhar essa cena. E se estimula a excitação. Verão? Seguindo essas dicas, você vai criar um ambiente perfeito para aumentar o sexo entre vocês dois. E vai para mim. Isso aumenta o sexo. Melhora o teu ambiente sexual. Tem mulher que ela procura muito reclamar do que o cara não está transando com ela, mas ela mudou o ambiente, pelo menos. Ela tentou. Só reclamar não ajuda. Tem que mudar o ambiente. Por que o homem vai num puteiro? Porque lá é um ambiente sexual. Isso estimula ele. Estimule o seu homem. E você vai ver o resultado que isso vai causar. Claro, não basta só transformar. Você tem que também representar. Por que o homem trai? Porque ele procura variedade. Ele procura sexo onde ele não tem. O que significa isso? Eu vou procurar maneiras de ter prazer que a minha esposa, a minha parceira não proporciona mais. Porque está tudo monótono. Eu criei um curso para salvar o teu relacionamento. Onde eu coloquei as 40 técnicas práticas com aula prática. Onde eu ensino de forma prática como estimular o homem da forma certa que gera muito prazer nele. Por exemplo, 10 técnicas inovadoras de boquete. Eu ensino como fazer um boquete inovador no cara. Essas técnicas vão aumentar o tesão dele. Ele nunca vai ter uma mulher que chapou tão gostoso quanto você. Técnica inovadora de sentada. Eu explico técnicas de sentadas que enlouquecem o homem na cama. A técnica dos 3 estímulos. Onde você vai estimular 3 regiões do corpo do homem que deixam ele louco de tesão. Onde são os verdadeiros pontos de prazer do corpo do homem. Que são os pontos erógenos. Que são as zonas onde tem mais terminação nervosa. Estimulou ali o cara pira. Como fazer ele ter orgasmos intensos. Tudo isso você vai aprender dentro desse material. Pra você ter acesso a esse material, basta clicar no link da descrição do vídeo. Ou nos comentários que eu vou deixar ele disponível ali agora pra você destravar. Tá bom? Clica ali agora e eu te espero dentro do material. Se você quiser aprender realmente técnicas pra inovar no teu casamento. Ou se você é solteira, deixar aquele cara piradinho na cama. E colocar você como prioridade na vida dele. E não mais como opção. E não mais como opção. Vamos lá.